Vamos orar agora antes de abrir a palavra? Bondoso Deus e Pai, eu te agradeço de maneira muito especial porque o Senhor nos concede sabedoria para estudar a Bíblia. Dá-nos mais uma vez a tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Vamos hoje ler Isaías capítulo 30. Há muitas lições especiais aqui deste capítulo. Bom, Isaías capítulo 30 é uma advertência ao povo porque eles estavam confiando mais no Egito do que em Deus. Ou seja, eles deveriam voltar a sua atenção e a sua fidelidade para com Deus. E eu destaquei vários versos neste capítulo. Por exemplo, o versículo 1. Eu botei algumas palavras aqui que, para mim, falaram profundamente. Por exemplo, no verso 1, eu destaquei a palavra tragédia. O verso 1 diz, Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Uma tragédia. Ou seja, eles planejavam coisas independentemente de Deus. Se rebelaram contra Deus e buscaram auxílio dos pagãos. Eu destaquei também o versículo 2 e o verso 7, que tratam do mesmo assunto e que falam de falta de fé. Por exemplo, o verso 2, ele menciona o seguinte. Diz aqui, Os que descem ao Egito buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. No verso 7, ele menciona, Quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio. Então, o povo de Deus, naquela época, procurou, preferiu procurar auxílio e ajuda nas coisas materiais, nesse caso, em um país, em uma nação, e se esqueceram de Deus. Esta é a grande advertência para nós também hoje. Para que nós, claro, a gente precisa desenvolver habilidades, nós precisamos estudar, precisamos desenvolver competências, mas nós nunca devemos nos esquecer de que Deus é e deve ser o primeiro na nossa vida. Ele sabe de todas as coisas, por isso nós deveríamos buscá-lo diariamente. Outro verso que destaquei aqui, o verso 9, ele trata de infidelidade. O verso 9 diz assim, Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Quando uma pessoa, quando alguém não quer ouvir a lei de Deus, ou ouve a lei de Deus, mas não quer praticá-la, nesse sentido, é o que diz aqui, que não querem ouvir, ele é chamado de rebelde por Isaías, e é também chamado de mentiroso. Quando a gente vai para o Novo Testamento, por exemplo, lá em 1 João capítulo 2, verso 4, João também usa uma expressão bem semelhante, 1 João capítulo 2, verso 4. Vamos ler? Ele diz assim, Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, é uma expressão muito semelhante àquela que é usada por Isaías, aqui em Isaías, no capítulo 30, onde ele diz aqui, que são filhos rebeldes e filhos mentirosos, aqueles que não querem ouvir a lei do Senhor. Eu não quero ser um filho mentiroso, muito menos um filho rebelde, eu quero ser fiel ao Senhor. E você? Outros versos que se destacam aqui, por exemplo, o versículo 10, que trata de ilusões, fala de profetas que profetizam ilusões. Quando nós não conhecemos a Bíblia facilmente, quando nós não conhecemos a Bíblia, digo, facilmente nós seremos enganados, facilmente nós cairemos em ilusões, ilusões sobre doutrinas, ilusões sobre a vida. Por isso, o apelo de Deus é que nós entreguemos a vida ao Senhor, que nós nos convertamos ao Senhor e escutemos o que está escrito na Sagrada Escritura. O verso 15, por exemplo, aqui do capítulo 30, ele diz o seguinte, vamos ler juntos, o verso 15, diz assim a palavra de Deus, assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Olha o que diz o texto, em vos converterdes, em vos sossegardes está a vossa salvação. Ele faz um apelo para que nós nos convertamos a Deus. Outros versos que eu gostaria de destacar agora, quando nós entregamos a vida a Deus, quando nós confiamos nesse Deus que é misericordioso, o verso 18, por exemplo, diz assim, por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça, bem-aventurados os que nele confiam. Então, Deus abençoa aqueles que confiam nele, Deus abençoa aqueles que entregam a vida a ele, Deus abençoa aqueles que estão dispostos a seguir os caminhos dele. Aí vem as respostas, a oração, o resultado de uma vida de fidelidade, a partir do versículo 19 em diante. Por exemplo, o verso 19 apresenta a resposta à oração. Aqui eu poderia chamar aqui do verso 19 até o verso 31, eu poderia chamar aqui de bênçãos de Deus. Vamos ver as bênçãos de Deus? Então, no verso 19 nós temos resposta à oração. Diz aqui, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não mais chorarás, certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, ouvindo-a e te responderá. Então, aquele que é fiel ao Senhor, a primeira grande bênção é que Deus ouvirá as orações. Outro verso, versículo 21, fala que aquele que é fiel ao Senhor, ele será dirigido pelo Espírito Santo. Diz aqui, quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão de trás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Deus está disposto, através do ministério do Espírito Santo, a dirigir a nossa vida, a nos orientar, a dizer qual o caminho a seguir, que decisão tomar, para que lado devemos ir, se devemos ir ou devemos ficar, se devemos entrar ou devemos sair, se devemos falar ou devemos calar, o Espírito Santo de Deus nos guiará. Amém? Que grande bênção de Deus é essa, não é mesmo? O versículo 23 ainda fala aqui de bênçãos temporais, de bênçãos materiais, por exemplo, diz assim, Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente. No contexto agrícola, isso era uma bênção material tremenda. Com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo, naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. Deus é especialista em bênçãos. Bênçãos espirituais, resposta, oração, direção do Espírito Santo e bênçãos materiais também. Outra bênção, aqueles que são fiéis, está no versículo 24 e versículo 25, que fala de abundância. A Bíblia diz, Em todo alto monte, em todo outeiro elevado, haverá ribeiros, correntes de água, no dia da grande matança, como caíram as torres. A luz da lua será como a do sol, do sol sete vezes maiores, como a luz de sete dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do povo e curar a chaga do golpe que lhe deu. Aqui fala de abundância de bênçãos e também abundância de justiça, destruição daqueles que destroem a terra. Ainda lemos no versículo 26, de proteção em meio às pragas. Diz a Bíblia aqui, no verso que nós acabamos de ler. E no verso 27, e também no versículo 31, a Bíblia apresenta aqui, vem falando sobre justiça, Vamos ler o verso? Diz assim, Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio das espessas nuvens, os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como fogo devorador. Verso 31 diz, Porque a voz do Senhor será apavorada à Síria, com a voz do Senhor, quando ele fere com a vara. O que o texto está falando aqui é de destruição dos ímpios. Ou seja, do mesmo modo, como Deus quer salvar, ele também não manterá a injustiça para sempre, porque ele é justo. Nós já lemos vários textos aqui, no programa, mencionando, mostrando que Deus quer salvar a todos, mas, da mesma forma, ele não pode manter a injustiça, a maldade para sempre, porque ele é um Deus justo. Ao mesmo tempo que ele quer salvar, ele se vê obrigado a destruir aqueles que são maus, os infiéis. E isso é chamado na Bíblia também de a estranha obra de Deus, porque ele é amor, sua natureza é salvar, não destruir. Mas Deus também é justiça e terá que realizar, então, a destruição dos ímpios. Quantas bênçãos de Deus, não é mesmo? Quantas bênçãos? Resposta à oração, direção do Espírito Santo. bênçãos materiais, abundância de bênçãos. Vemos também aqui a destruição da maldade um dia, plenamente, e eu diria mais, a destruição da maldade, hoje em minha vida, o pecado em minha vida, os atos pecaminosos. E eu encerro com, lendo novamente o versículo 18. O versículo 18 diz, Por isso, se você for fiel, entregar a sua vida a Ele, o Senhor terá misericórdia de você, o Senhor se compadecerá de você, o Senhor agirá contigo com justiça, o Senhor abençoará você, que estará esperando nele. E a última palavra de hoje, está também no versículo 18, que diz assim, O Senhor espera. O Senhor espera por você. Ele espera por mim. Quanta coisa eu aprendi nesse capítulo. Ele espera por mim cada manhã. Ele espera por mim, quando eu me levanto. E Ele espera por você também. Você vai deixar Ele esperando? ou irá ao encontro dEle com alegria para orar, conversar com Deus e ouvir a sua voz? Eu imagino que você vai ao encontro dEle. Por isso, nós vamos orar agora. Bondoso Deus e Pai, obrigado por me esperar a cada dia e por estar disposto a me dar tantas e tantas bênçãos. Eu te agradeço muito por isso. Entrego minha vida nas Tuas mãos e de todos aqueles que oram comigo nesse momento, pela internet ou pela TV Novo Tempo. Louvado seja Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém e Amém. Foi muito bom estar com você, uma alegria imensa estar aqui do seu lado, estudando a Bíblia, ouvindo a voz de Deus mais uma vez através desse capítulo de hoje. Tudo bem? Lembre-se, seja reavivado pela sua palavra diariamente e Deus o abençoará.